Qual é a sua expectativa em relação à votação do Distritão? Nós estamos fazendo uma reforma política de algumas questões, desde a cláusula de barreira, para impedir essa quantidade de partidos, fim de coligação, e aí essa questão do financiamento público. Até porque o financiamento privado se desmoralizou tanto e a única saída que tem é o financiamento público. Se tem financiamento público, o dinheiro que está sendo aprovado é muito pequeno para financiar todos os candidatos, desde o presidente da república, governadores, dois senadores, deputados federais e deputados estaduais. Então, a única saída que eu vejo é o Distritão, porque a outra saída seria Lista. Só que Lista, as pessoas iriam votar em partidos e não mais nas pessoas. E no Brasil, nunca ninguém votou em partido. As pessoas votam em pessoas e não em partidos. Então, portanto, eu acho que manter o atual sistema é impossível, porque você teria que montar uma quantidade de candidatos para poder fazer o quociente eleitoral, para poder eleger a bancada. E é praticamente impossível, com o financiamento público, financiar chapas. Então, a saída é você financiar o Distritão, que eu acho que, neste momento, é o que se coloca em melhor condição. E acho que, acho até, eu como presidente do partido, acho que isso pode destruir os partidos. Mas, num primeiro momento, nós poderíamos votar o Distritão e, para 2022, a gente faria um Distrital misto, qualquer coisa assim, mais moderna, que pudesse, definitivamente, você ter um modelo de campanha que as pessoas pudesse entender melhor. Ok, muito obrigado. Valeu.